Oi, oi gente, tudo bem? Voltei para gravar a estante da Nini, já faz um tempinho que eu não faço vídeo assim, mas essa semana serão dois, então eu estou gravando o primeiro agora, espero que vocês gostem. O primeiro livro que eu vou mostrar é Paixão e Liberdade, esse livro eu ganhei no blog Desventuras em Livros, é da Flávia Cristina Simonelli, esse livro saiu pelos novos talentos da literatura brasileira, e já faz um tempinho, se não me engano foi em 2010 que saiu esse livro, exatamente, e desde o ano passado eu participei de muitas promoções, porque eu já li resenhas bem positivas sobre esse romance, e eu não tinha ganhado ainda, eu fui ganhar só esse ano, então até aqui o livro venho com marcadores de página, e vai ter sorteio para vocês, fiquem ligados até o final do vídeo. O próximo livro também foi de uma promoção Nas Trevas e na Luz da Gisele Carmona, está aqui, esse livro eu ganhei no Leitura Criativa, por incrível que pareça, eu ganhei duas promoções pertinho, uma da outra, coisa rara, esse livro saiu pela Biblioteca 24 Horas, ele tem uma edição mais simples, aqui dentro a Kel, que é do Leitura Criativa, me enviou alguns marcadores, e o livro é bem simples, ele tem uma diagramação bem simples, mas é muito bom para ler, acho que vocês vão conseguir ver aí o tamanho da fonte, assim que não faz tanta sombra. Então, também como são livros de promoções, eu não sei quanto tempo eu vou demorar para ler, mas quando eu ler eu vou fazer um comentário também, ou em vídeo, ou escrito lá no blog. O próximo livro foi de parceria, já fazia um tempo que eu conversava com o Paulo, então ele me enviou A Terra de Sofia, Estranha Razão. Esse livro vai seguir para uma parte mais de fantasia, ele é um livro bem bonito, assim, eu adoro livros com castelo, é que tem esse tom mais medieval, e esse livro vai ser também, como muitas fantasias, é um livro de escolhas, um livro entre o bem e o mal e qual caminho seguir, e provavelmente, né, a gente vai conhecer a Sofia e os caminhos que ela vai enfrentar. Esse livro saiu pelo livro pronto, vocês vão conseguir ver aqui em cima, e ele também tem uma diagramação bem simples, até queria mostrar uma coisa para vocês. Diferente dos outros livros, as margens deles são bem menores do que os livros convencionais, os livros que saem pelas editoras. Eu acredito que, pelo livro ser grande, foi para aproveitar melhor o espaço, porque as gráficas têm um sistema de impressão que requer que o livro tenha determinadas páginas para fazer a colagem ou a costura do livro. Então, eu acredito que o livro tenha essa margem mais curtinha justamente para aproveitar mais o espaço da folha e não ter que acrescer páginas, porque, claro, isso aumenta o custo do livro. Aí, junto, o Nathanael me mandou vários marcadores do livro, então, vai ter bastante sorteio no blog com eles, e fiquem ligados. Fiquem ligados nesse vídeo mesmo que vai ter um sorteio. E, por último, para esse vídeo eu recebi Amazon Guerreiros da Amazônia, O Templo da Luz. É do Ronaldo Barcelos e do Ronaldo Santana, As Ilustrações. Esse livro está bem bonito também. Ele é um livro infantil, infanto-juvenil, eu vou mostrar para vocês aqui. Ele é todo colorido e todo ilustrado. Esse aqui é o volume 1. Ele fica entre um livro ilustrado, uma história em quadrinho, ele fica nesse meio termo. Mas eu adorei porque vai se passar na floresta amazônica. E o Ronaldo, quem me enviou esse livro foi o Ronaldo Santana, e ele enviou um livro para sorteio também. Então, aqui, quando eu fizer a resenha desse livro, vai ter sorteio de um exemplar para vocês que estão assistindo o vídeo. Então, para a primeira parte do vídeo é isso. Eu estou olhando, assim, todo o material que eu tenho do blog, porque eu estou me mudando. E, gente, eu encontrei muita, muita coisa para sorteio para vocês que eu fiquei acumulando. E eu nunca mais tinha feito sorteio de marcadores e afins. Então, eu vou fazer nesse vídeo um sorteio de marcadores. Vale para quem comentar no YouTube, nesse vídeo, ou no blog. No blog eu vou postar os dois vídeos dessa semana, da estante da Nini. Então, eu vou mostrar para vocês. Aqui são os marcadores. Então, tem a Torre de Sofia, Paixão e Liberdade. Tem o Oscar Wilde, da Martin Claret, e vários outros marcadores. E eu vou enviar também, para o vencedor, adesivo do AgriBirds, que eu adoro. Esse aqui é o postal do selo brasileiro. Um flyer do O Arquiteto do Esquecimento. Esse é um dos livros mais legais que eu já li de autores nacionais, que é do Marcos Bulzara. Eu vou mandar também dois postais, um de Regência dos Ossos e outro da Última Dama do Fogo. Ambos os livros do Marcelo Pasqualim. E o cartão de Doença e Cura, que serve também para os jogadores de RPG. Tem os números aqui do lado. O Fabinho é um maluco por RPG também. Na verdade, não é para RPG, é para os Magic, para os jogos de carta. Então, ele fez aqui com o livro dele e com a outra paixão dele, que são as cartas. Então, para você ganhar tudo isso aqui, basta você comentar até o próximo vídeo da Estante da Nini, que deve ser semana que vem. Já está até aqui o envelopinho separado. Pode comentar e deve comentar sobre os livros, sobre o vídeo em si, se você quer ler ou se você não quer ler. E aí já vai estar concorrendo. Então, eu volto daqui a pouco para o próximo vídeo. Um beijo e até mais!